A FOTOGRAFIA Ora, boa noite a todos. Ora, a fotografia, quando as pessoas pensam em fotografia, pensam geralmente em coisas que tenham a ver com lentes, câmaras. Quando nós vamos a uma loja de revistas e vemos as revistas, a maior parte delas têm logo testes de lentes e tudo isso. Portanto, as pessoas pensam geralmente no material. Que lentes é que eu vou usar? Que máquinas é que eu vou usar para tirar fotografias? Ora, a minha concepção da fotografia já começou por ser essa, mas neste momento tenho uma concepção diferente. A fotografia para mim é o prazer de fotografar. Não me preocupa muito com o material que vou usar. Preocupo-me sim o que é que eu quero fazer com a fotografia em si. Apresento-vos aqui a minha primeira máquina, que me foi oferecida pelos meus pais em Algurs, em 1973. Ora, esta máquina é divertida, é o sol e sombra, portanto, basicamente, carregamos num botão e já chega. Durante muitos anos usei-a, assim, mas depois voltei a ela recentemente e fez umas coisas deste estilo. Ou seja, a máquina não era suposta fazer isto, mas se nós formos para além do que ela é suposta fazer, podemos chegar a resultados que podem ser interessantes. Ou então uma grande borrada. Isso que depende. Entretanto, comecei a usar a máquina dos meus pais, que foi fabricada nos anos 50 e ainda funciona hoje, felizmente. Eram boas máquinas. Esta máquina tem controles manuais, portanto, obriga-me a pensar. E fiz com ela algumas coisas que têm a ver com contemplação, ou seja, paisagens. É claro que não fazer uma reportagem de rua com isto era um bocado complicado. Mas paisagem e contemplação já era possível fazer e foi o que eu fiz. Mas também gosto de coisas interessantes e divertidas. Não sei se conhecem este tipo de máquinas. Quem conhece? É Ana Tantos. É uma Lomo. Efetivamente, esta é uma Lomo Action Sampler que tira 4 fotografias num fotograma. E eu achei que se era para tirar 4 fotografias num fotograma, mais valia a pena que se tivessem 4 fotografias diferentes. Como é que fiz isto? Ia passear de carro, passei por baixo do octubre de Águas Livres, meti o monte fora e disparei. Felizmente ficou uma coisa que eu gostei. Podia ficar uma porcaria, mas neste caso o acaso também tem a ver. E esta aqui, conhecem? É uma câmara pin-old. Uma câmara pin-old que é a fotografia estenopeica. Buraco da agulha. Ou seja, não tem lente. E permite-te fazer coisas como esta. Especialmente se eu a pegar na mão e nem sei em tripé fiz as posições de 5, 6, 7 segundos. Claro que era suposto pôr-nos num tripé e tudo o as. Mas eu disse, não gosto de tripés, gosto de andar a passear e a mexer-me. Então fiz uma coisa dessas. E apresenta-te a máquina que eu uso todos os dias. Aliás, ainda há bocado usei. É um telemóvel que tem uma câmara de 1,3 megapixels, que é uma boa. Não é um standard muito bom hoje em dia, mas uso todos os dias. E aqui está um exemplo. Portanto, como podem ver, apesar de ser uma câmara com uma resolução baixa, permite-me fazer imagens que eu acho interessantes. E isso é o que motiva mais, é fazer coisas que eu acho interessantes e ter prazer a fazer. Portanto, não quero saber das grandes técnicas. Mas pronto, também tenho uma máquina normal, que está aqui, pronto, que aliás tenho estado a usar para tirar as fotografias aqui aos oradores, exceto a minha, claro. E com ela consigo fazer coisas que, embora também já tenha feito com as outras, não dá muito jeito, como tirar fotografias a concertos. Claro que as outras também já experimentei, mas não fica nada parecido com isto. Portanto, ou seja, cada máquina para o seu uso. Ora, qual é que é a diferença entre a primeira máquina que eu usei e aquela que eu uso todos os dias? É o gosto que me dá em usá-la, em nem pensar assim muito, chegar ali, olha uma coisa gira, trac, só carregar no botão. Não me preocupar muito. Ter prazer no ato de fotografar, ter prazer depois quando vemos as fotografias, instantaneamente ou mais tarde. Isso é que é importante. Porque há uma coisa que muitas pessoas pensam, que é, ah, vou é copiar coisas interessantes. Ah, aquele tipo tirou uma fotografia, ou não sei o quê, e tem 10 mil comentários lá no site. Epá, então isso é que eu quero. Então vou copiar, vou fazer igualzinho para ter também 10 mil comentários no site e ficar toda a gente a conhecer-me. E depois o que é que acontece? Acontece é que, embora a laranja seja muito boa, se todas as pessoas ficarem e fizerem exatamente o mesmo tipo de fotografia, isto deixa de ter muito interesse e passa a ser uma coisa um bocado aborrecida. Por isso, o importante é, não só ter prazer com o que estamos a fazer, mas não pensar pela cabeça dos outros. Usar a nossa cabeça e fazer coisas interessantes. E esta fotografia foi feita com nenhuma das máquinas que vocês viram anteriormente. Portanto, e com isto, nos despeço. Aplausos